Na porta do meu ranchinho, De barrote bem pequeno, Fico olhando os arvoreiros, Molhadinhos de sereno, O sorvalho cai da mata, Parece estar chovendo, É bonita a natureza, Quando o dia vem rompendo, Tem o sol avermelhado, Pouco a pouco aparecendo, A neblina vai subindo, E vai desaparecendo, As estrelas enciumadas, Sobre o céu vão se escondendo, É bonito o meu sertão, Quando o dia vem rompendo, Chora triste nas pedreiras, As águas que vão correndo, Com a luz do grande astro, Elas vão se aquecendo, Não há nada mais bonito, Do que fica horas vendo, O sertão todo enfeitado, Quando o dia vem rompendo, Com a luz do grande astro, Elas vão se escondendo, Com a luz do grande astro, Elas vão se escondendo,